Olá, por vezes nós somos questionados se devemos trocar o autorádio ou não devemos trocar o autorádio e hoje tenho aqui uma questão que é muito pertinente em relação à troca de um autorádio, a nossa segurança e a própria legalidade da condução na estrada. Como sabem, não é permitido conduzir e fazer chamadas ou temos o telefone mesmo na nossa mão e foi um pouco o que aconteceu aqui hoje. Por vezes nós pensamos que substituir o autorádio é uma coisa cara e hoje em dia já não é uma coisa cara. Nós podemos substituir um autorádio, por exemplo, nós temos um autorádio de um DIN com já Bluetooth e faz boa comunicação, fazer chamadas, termina música e até mesmo ter acesso aos assistentes virtuais dos equipamentos dos telemóveis. E foi o que aconteceu. Vou-vos mostrar a atualização que foi feita neste Opel, feita pelo Augusto, da Spark Hacer em Braga. Muito bom o rádio. A cliente trocou o original porque não tinha que ir com os meus livros e apanhar uma multa de 250 euros. Está instalado. E agora conseguem ver que é mais barato substituir o autorádio do que mesmo nós estarmos a infringir a lei e termos uma multa ou pormos em risco as outras pessoas e mesmo nós. Se quiserem saber ou nós temos um instalador e saberem qual é o autorádio ou os equipamentos necessários para substituir o autorádio na sua leitura, não hesite a contactar. Obrigado.